Perdoem a cara amarrada Perdoem a falta de abraço Perdoem a falta de espaço Os dias eram assim Perdoem por tantos perigos Perdoem a falta de abrigo Perdoem a falta de amigos Os dias eram assim Perdoem a falta de folhas Perdoem a falta de al Perdoem a falta de escolha Os dias eram assim E quando passarem a limpo E quando cortarem os laços Quando soltarem os cintos Façam a festa por mim Quando lavarem a mágoa Quando lavarem a alma Quando lavarem a água Lóem os olhos Quando brotarem as flores Quando crescerem as matas Quando colerem os frutos Digam o gosto pra mim E quando largarem os pés E quando levarem a água Legenda Adriana Zanotto